Maltratar animais é crime. A partir dessa semana em Presidente Prudente, as pessoas podem denunciar este tipo de situação pelo telefone 156 da Prefeitura. Uma nova ferramenta em busca de mais proteção aos animais. Quem olha assim, nem imagina o que a cadelinha flor passou. Foi encontrada abandonada, amarrada a uma cerca. Ao ser resgatada, a surpresa, estava a prenha. Foram nove filhotes e agora recebe todo o carinho da Valéria. No caso dela, eu fiquei com muita dó, porque ela estava grávida para ter nenê, amarrada, tomou uma chuva a noite inteira lá. Como que alguém pode fazer um negócio desse? É assim, ficamos com muita dó dela. A partir dessa semana, a Prefeitura de Presidente Prudente passou a receber denúncias de maus tratos contra animais. O telefone é o 156. Havendo essa denúncia, tem que ser passado o endereço, o número de imóvel, quantidade de animais e qual o maltrato que está ocorrendo no local. Irá um técnico até o local averiguar, constatando o maltrato, iremos conversar com o proprietário. Se não houver um acordo, acionaremos a Polícia Ambiental ou a Polícia Militar para nos dar apoio. A Valéria, que salvou a vida da flor, faz parte de um grupo que cuida de animais abandonados. Eles levam para casa, alimentam e fazem o que podem pela saúde dos bichos, que por fim são encaminhados à adoção. Para a fisioterapeuta, o Disque Denúncias é um grande avanço. O Disque Denúncias é uma ferramenta maravilhosa, porque nós fazemos isso, mas nós não temos os mesmos recursos. Nós não temos uma polícia, ó, vem aqui porque não está dando certo. Nós não temos isso e a Prefeitura tem, né? Mas há uma ressalva. Durante os primeiros dias, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é responsável por apurar e fiscalizar as denúncias, começou a receber ligações e mensagens de todo tipo. Quem for discar 156 precisa ficar atento para não fazer confusão. Nós estamos para fiscalizar maus tratos de animais, onde esse animal vive dentro de um domicílio e ele é maltratado pelo seu dono, tá? Nós estamos aqui para fiscalizar isso. Abandono de animal, animal de rua, ninhada deixada, abandonada, atropelamento de animais, animais doentes. Nós não temos condições de atender esse tipo de ocorrência. O canal é embasado por lei federal. Segundo a Secretaria Responsável, a partir das denúncias, será feita fiscalização. E caso constatados maus tratos contra qualquer tipo de animal, o dono será punido com multa e até prisão, que pode variar de três meses a um ano. Bom, reforçando então, o número para denúncias é o 156. Também podem ser enviadas fotos e mensagens pelo WhatsApp, no número 18996619353.